Música Tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não! Ah, não acredito! Gente, corre lá, se inscreva no canal, já ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos E deixa aquele like para mim, aquele like espertíssimo, que ajuda muito na divulgação do vídeo Aproveita essa pegada e já corre lá no Instagram, arroba mamachulze E se você quiser, siga meu brechó também, arroba mamachopbrechó Gente, o vídeo de hoje está muito top, olha essa maquiagem, gente Olha esse olho, que coisa mais linda, aquela que não tem modéstia nenhuma, né? Eu queria aproveitar também para mostrar meu brinco, que também é da Silvia Oliveira Olha só que a cara, ó Está essa maquiagem, com esse brinco eu estou a cara da riqueza, pode falar Olha só, pequenininho, discretinho e lindo Esse aqui está todo pendurado, gente, porque virou, tá? E a atarracha afrouxou Hoje eu vou ensinar nas nossas cestas de make Eu vou ensinar essa maquiagem linda, bafo, um arraso Eu quis trazer uma proposta, um olhão mais glamour, um olhão mais pesado, um olho preto Porque afinal de contas, a gente está fazendo há várias semanas tirando a de Halloween, tá? Mas os meus últimos vídeos no geral de maquiagem, independente de ser de cesta de makes ou não Eu estava trazendo propostas de maquiagem bem levezinha E agora a gente quer começar a inventar, quer começar a fazer coisas legais, coisas diferentes Então eu trouxe essa make preta, olha só, é um esfumado meio em diagonal Fica lindo no olho, deixa seu olho poderoso, deixa você super, super, super gata Então quer aprender essa maquiagem incrível? Vem comigo! Bom, gente, vamos começar essa make? Eu comecei corrigindo a minha sobrancelha Para isso eu usei a palheta de sombras para a sobrancelha da Ruby Rose Eu não mostrei aí, mas foi isso que eu usei E aí eu venho preenchendo a minha sobrancelha, penteando e preenchendo ela Usando a sombra para a sobrancelha Eu usei um pincel chanfradinho para fazer isso mesmo Na sequência eu vou delimitar a minha sobrancelha E para isso eu usei essa palheta de corretivos da Ruby Rose Essa palheta é uma palheta de corretivo e contorno Aí eu venho delimitando a minha sobrancelha com bastante cuidadinho Para não cobrir os fios, gente Olha só Vem marcando com cuidado E aí a sua sobrancelha vai ficar bem marcadinha e bem bonita Vai arrasar, gente Na sequência a gente vem esfumando esse trabalho Eu usei um pincelzinho cônico da Macrylan E aí eu venho esfumando Depois a gente vai selar essa pálpebra Usei um pó compacto E aí a pálpebra está selada, pronta para receber a maquiagem Começo usando a sombra Mocha da Tracta Eu gosto muito dessa sombra para fazer cor de transição Ela é excelente, ela pigmenta super bem E aí a gente vem com um pincelzinho para esfumar E vai fazendo um desenho como se fosse um V E vai esfumando No cantinho externo do olho E depois eu venho puxando um pouquinho mais para o meio Sempre com cuidadinho E esfumando bastante E aí vai puxando mais para o meio do olho essa sombra Estão vendo? Esfumando, sempre esfumando Com o movimento de esfumar Para não ficar marcado E o seu esfumado ficar maravilhoso O segredo dessa make é esfumar Esfuma até o braço cair, eu gosto de falar Eu usei um pigmento preto da Vult A cor é 06 Ele tem um pouquinho de brilho Esse pigmento é muito bom Ele suja um pouco o rosto Por isso a importância de começar pelo olho E não pela pele Eu venho puxando um risquinho Com um pincelzinho de esfumar também Esse pincel na verdade já aplica a sombra Um pincelzinho preto Eu vou fazendo tipo um gatinho no olho E aí depois eu venho com um pincel limpo para esfumar E vou esfumando esse trabalho Um bom esfumado, gente Depende realmente de vários pincéis Ou que você fique limpando bem antes de começar a trabalhar Aí eu venho, aplico mais um pouquinho de sombra E esfumo mais um pouco Se você sentir necessidade de fazer isso várias vezes Faça várias vezes Aplica e esfuma Esfuma, segura na ponta do pincel Movimentos circulares de vai e vem Para o seu esfumado ficar bem bonito Agora eu vim com a paleta Bloom Eyes da Ruby Rose E vou usar um tom mais perolado Vou colocar aqui na parte interna do olho É um tomzinho mais perolado, tá gente? E aí eu vou esfumando Na integração de uma cor com a outra Para ficar um esfumado bonito E um degradê bonito Mais um pouquinho agora Na sobrancelha, aqui no altinho da sobrancelha Eu usei um pincelzinho um pouquinho mais fino Da mesma paleta Bloom Eyes O mesmo tom que eu coloquei na parte interna E esfuma, gente Pincelzinho limpo e esfuma Aí eu vim com um preto dessa mesma paleta Um pincelzinho bem fininho E o que eu vou fazer? Vou começar a fazer a parte de baixo do olho No cantinho, puxando um risquinho Estão vendo que eu puxo um risquinho? E parte de baixo do olho Eu falei de baixo interna Agora nem lembro mais Aí eu venho puxando, olha só E puxo aquele risquinho Que ele vai ter sentido um pouquinho mais para frente Tá, gente? Aí eu vim com um pincelzinho limpo Esse pincel da Vult Eu não sei o número dele, gente Eu não olhei Mas ele é bem gordinho E aí eu vim esfumando o trabalho inteiro Ele estava limpinho, tá? Fiz um olho Fiz o outro Quanto mais pincel de esfumar vocês tiverem, melhor Aí eu vim com essa sombra líquida da índice E se vocês não tiverem Pode usar um delineador preto, tá, gente? Um delineador em gel Que ele vai conseguir A gente vai conseguir esfumar Se não, trabalha um pouquinho mais Com aquela sombrinha com o pigmento da Vult E aí eu venho fazendo, olha Como se fosse um delineado Vocês viram que eu puxei um traço? Só que eu vou esfumar esse traço Não pode demorar muito pra fazer isso Pra não dar tempo dele secar Aí eu vim com um pincelzinho mais firminho Porque como eu tô trabalhando com líquido É um pincel bem firminho Pra poder dar essa esfumada Ó, aí eu venho esfumando esse tracejado E olha só que lindo que fica Vai ficar bem pretinho A vantagem dessa sombra líquida Ou do delineador preto É que ele vai deixar o esfumado bem pretinho Aí eu venho com o preto da paleta Bloom Eyes Eu vou voltar com ele só pra tirar a marcação Eu venho esfumando em cima pra não ficar marcado Porque ele deu uma marcadinha Aí a gente vem esfumando Pra poder tirar aquela marcação E nosso olho, gente É basicamente isso Agora eu vou começar a minha pele Com o meu Magic Fix Pra preparar a pele pra receber a maquiagem Ele é um serum Você pode usar outro que você tenha Aí eu usei um pincel Duo Fiber Pra poder facilitar a espalhar esse Esse Magic Fix Vou começar a trabalhar meus cílios Pra receber o cílio postiço Máscara de cílios Eu usei uma da Bruna Tavares Aquela que eu tô apaixonada E aí passa bastante E lá vamos pro cílio, gente Cola primeiro no meio Tá? Aí a gente vai canto externo Com o dedo mesmo E o canto interno Fica muito mais fácil Se a gente usar a pinça Ajeita com a pinça E aí ele vai ficar certinho no lugar Meio, canto externo E aí na parte de dentro Com a pinça fica melhor Cílios colados Olhinho pronto E vamos trabalhar essa pele, gente Eu usei um corretivo da Bruna Tavares A minha cor é a M20, tá? E aí eu vou fazendo já uma marcação Como se fosse um contorno Pra dar uma iluminada Se você tiver alguma imperfeição Mancha de acne Ou manchinha na pele Essa é a hora de usar o corretivo Antes da base Aí depois eu venho espalhando Usei um pincel pra base O meu é da Miss Friend Usei um linguão de gato Só pra poder não estragar Aquela parte de baixo do olho Que eu fiz Só pra poder passar certinho, tá, gente? Desculpa a luz estourando Meus amores E aí eu vim Com aquele meu pincelzinho cônico Pra poder começar a espalhar Essa base na região do olho Esse pincel pra essa região do olho É muito bom Ele é um pincelzinho cônico Pra base corretivo E aí eu venho esfumando Esse trabalho, gente Esfumando pra não ficar marcado Eu passei no queixo Fiz um pouquinho Dos pontos de iluminação, tá? Que é queixo, nariz O topinho da testa Enfim Logo abaixo dos olhos E aí eu vim com a esponjinha A esponjinha, gente Ajuda a fazer o produto Penetrar um pouquinho melhor na pele Já tô na base Ruby Rose A minha cor é a L3 Eu gosto muito dessa base Eu sei que tem gente que não curte Que não acha ela boa Mas eu acho ela excelente Ela não marca linha de expressão Então é uma base Que eu gosto muito de trabalhar Mas ela tem uma cobertura mais alta A não ser que você passe Uma camada mais fina, né, gente? Aí eu passei um pouquinho na pele E espalhando com o pincel Espalha bem com o pincel Pra não ficar Nenhuma marcação E aí o que que eu faço Na sequência? Venho com a minha esponjinha úmida A esponjinha úmida, tá, gente? A esponjinha ajuda o produto A penetrar melhor na pele Primeiro tira o excesso de produto Tira aquela marcação Da linha do pincel E ajuda a penetrar melhor na pele E marcar um pouquinho menos As linhas de expressão Já vamos selar essa pele Pó banana Eu gosto muito de usar pó banana Mas você pode usar o pó Que você se sinta mais confortável Trabalhando O pó banana também ajuda A marcar menos a linha de expressão Não o pó banana Mas o pó solto Aí você pode usar translúcido E até com cor mesmo Você que escolhe Bom, vamos fazer contorno Eu gosto muito de usar Esse blush da Dylos A cor é 16 terra Pra poder fazer meu contorno Marco aí, ó Logo abaixo do nosso ossinho Do rosto Dois dedos acima Da linha da boca Venho marcando Faço um trezinho Esse trezinho Essa dica do três É boa, hein, gente? Aí a gente vai fazendo o contorno Eu uso esse pincelzinho De contorno mesmo Pra poder marcar o nariz Ele marca bem Eu acho que ele pigmenta bem Esse pincel é fácil O blush pigmenta bem E aí depois eu gosto de esfumar Eu esfumo com pincel de pó mesmo Vocês vão ver aí no vídeo Que eu vou fazer isso Ó, cadê meu pincel? Procurando E aí a gente vem esfumando Pra não ficar tão marcado Bora Vamos iluminar Eu gosto desse iluminador Da Ruby Rose É uma palitinha iluminadora Mas também, gente Usem o produto que você tiver Se vocês tiverem um outro iluminador aí Pode usar Aí, ó Vou usar bem na maçãzinha do rosto Ali no cantinho na têmpora No meio da testa Na pontinha do nariz No arco do cupido No queixinho Eu gosto de passar, ó No nariz também E um pouquinho ali Entre as sobrancelhas Eu gosto de passar Fica bem bonito, né, gente? Pra iluminar e ficar poderosa E agora vamos de blush Eu vou usar Eu usei esse blush da Ruby Rose também Uma palitinha Eu usei um tom de rosa, tá, gente? Um rosa meio pêssego Mas também use a cor Que vocês se sintam à vontade Eu gosto de passar o blush Depois do iluminador, tá? Pra não ficar Sei lá, eu gosto, gente A mania E vamos de batom Eu usei essa cor 283 da Ruby Rose E pronto, gente A maquiagem está pronta Pronto, meus amores Maquiagem pronta Espero muito Que vocês tenham gostado Ó Pra não dizer que tá pronto Eu vou finalizar Com um spray Esse aqui é o Perfect Glow Da Ruby Rose Esse aqui Ele tem umas partículas De brilho Por isso que é glow Mas existe a versão mate Também E agora a gente vai dar Uma borrifada Ó Fecha o olho Parece que vai borrocar tudo Mas não vai E tem um perfume Muito bom E aí pronto Já dá um glow E ainda fixa a maquiagem Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Esse é o nosso terceiro vídeo Nas nossas cestas de make Toda sexta-feira Eu venho aqui no canal Trazer uma maquiagem bonita Ou uma dica de maquiagem Hoje a gente vai falar De produtos de maquiagem É cestas de make, gente Então a gente vai abordar Esse tema Esse universo da maquiagem Hoje eu quis trazer Essa maquiagem um pouco mais Bah Um pouco mais pesada Porque eu tô há vários vídeos Trazendo maquiagem Carinha de rica Maquiagem fácil Maquiagem menininha Maquiagem pele Aí eu quis não Vou trazer um olhão Olha só que olho poderoso Não é muito difícil de fazer não, gente É treinar É esfumar mesmo, gente O segredo é esfumar Até a sua mãozinha Pá Cair Bom, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa aquele like pra mim Se inscrevam no canal E ó Estamos rumo a 5k, gente Estamos quase lá, hein Quase lá, né Nesse momento estou com 4.079 Quase lá Faltam apenas 900 inscritos E é isso, gente Um beijo no coração de vocês E lembre-se sempre Eu amo vocês Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau